Olá time, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Clem Channel e hoje estaremos trazendo mais uma peça interessante galera, uma peça bem legal, peça da coleção de 2020 que vale a pena conferir também pessoal, então vem com a gente e acompanha o vídeo aí. Mas antes disso não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar com a geral, comentar, vem com a gente e assiste o vídeo até o final, valeu time! Bem time, então vamos começar o nosso vídeo, aqui estamos diante de uma miniatura, miniatura temática pessoal, miniatura temática aí da coleção de 2020, uma peça bem interessante que vamos estar conferindo aqui nesse vídeo, vamos ver os detalhes dessa peça aí e ver como ficou aí esses detalhes né pessoal, já vou aproximando aqui a peça pessoal, a peça em sua respectiva cartela, a miniatura que faz referência a uma série animada de TV, uma série animada de TV que tem esse personagem né, o personagem aqui pessoal, como está aqui na própria cartela, vamos aproximando aqui, aqui na própria cartela tem o nome ó, Thomas e amigos né, Thomas e Friends, Thomas e Amigos e aqui na cartela a peça é a peça número 3 de 10 miniaturas e essa miniatura vem exatamente nessa coleção aqui, aqui a logomarca da coleção que é a coleção HW Metro, coleção HW Metro da Hot Wheels, vamos dar uma observada aqui nessa gravura da cartela pessoal, a gravura aqui mostra detalhes que a própria coloração está batendo exatamente com a coloração que está na peça né, assim como alguns detalhes também, não parece ser uma peça que tem muitos detalhes em relação à dianteira de veículos reais né, no caso de faróis, de lanternas traseiras, mas tem vários detalhes aí bem interessantes, então vamos estar conferindo aqui, primeiro vamos pela gravura, então a gravura aqui mostra que esse personagem pessoal, ele tem um, no anime ele conversa, ele fala né, tipo um personagem do filme Carros né, filme Carros da Disney, só que aqui é um personagem de outra série né galera, de outra franquia, mas que no caso ele tem olhos né, tem boca também, tem expressões faciais e tal, e no caso aqui na gravura, foi colocado esse detalhe aqui na na parte da frente dessa locomotiva, então ele está na coloração aqui cinza com a parte aqui tipo cromada aqui dos do do sistema de motorização, acredito que seja isso aqui na frente dessa locomotiva, e o que seria um para-choque aí na cor vermelha né, aquela parte da frente de uma locomotiva né, do trem. Então a peça pessoal, aqui está a peça, já vamos agora direto para a miniatura, uma miniatura aí que muitas pessoas acharam bem interessante essa peça né, curtiram bastante essa peça e acharam tão interessante que a peça chegou a sumir né, a peça sumiu não sei aí na cidade de vocês, na região de vocês, porque sabemos que muda muito de região para região, cidade para cidade e também muda muito a questão dos gostos né, muitas pessoas não curtem esse tipo de peça de miniatura né, mas muitas pessoas curtem também né, gostam bastante né, e colecionam esse tipo de peça que é uma peça temática né, peça temática que faz referência a um personagem né, no caso aqui pessoal, o Thomas né, o Thomas aqui tem um nome aqui pela própria Hot Wheels, colocou o nome aqui que é Locomotorin, tá escrito aqui que a miniatura é a miniatura Locomotorin, coleção HW Metro, mas que o personagem né, é o Thomas e amigos né, da série de TV, então a série de TV não só tem o Thomas como tem aí vários outros personagens, de repente quem sabe né pessoal, pode ser um uma futura jogada aí da Hot Wheels de lançar os outros personagens né, já que as pessoas curtiram bastante esse personagem aqui né, e aqui é o personagem principal né, eu diria que seria o personagem aí que é o o protagonista né galera, dessa animação né, vamos para detalhes aqui da lateral da peça, então essa peça aqui pessoal, tem rodas bem diferentes né, são rodas bem grandes, essas rodas traseiras aqui são bem grandes né, rodas grandes mesmo, e são rodas aí na cor azul, elas são todas fechadas, todas chapadas, não são vazadas e tem esses detalhes aí de arcos na cor vermelho cromado né, um vermelho cromado aí, e aqui a lateral mostra aqui os detalhes da motorização, todo cromado aqui pessoal, bem bonito esse cromado, esses detalhes também de motorização parecem ser aquelas peças bem parecidas com turbos, com turbos de motor né, bem parecidos né, se for turbo de motor, acredito que só aqui na lateral são três, um, dois, três turbos aí né, caso seja né, não sei né, mas aqui a parte de baixo tem detalhes aqui de estrutura né galera, da própria, próprio chassi da peça, cromado também, tem uma numeração aqui, o número 1 na lateral, e adesivações aí, apenas linhas né, as linhas na cor vermelha, bem estreitas, e aqui o que é clássico da Hot Wheels, adesivação da logomarca da Hot Wheels aqui na lateral né, na lateral próxima roda traseira, os pneus são em plástico pessoal, porque a miniatura da linha regular da Hot Wheels é da linha Main Line, vamos para a parte da frente da peça, e aqui na parte da frente, foi colocada a adesivação aí do rosto do Thomas né, o Thomas aí mostrando uma expressão aí, de felicidade, tá sorrindo aí né, olhando assim animado, e aqui essa parte vermelha aqui, que essa parte vermelha é, não sei se é plástico ou metal né, mas vamos já tirar essa dúvida, mas que essa parte azul pessoal, ela é plástico né, ela não é metal, essa parte azul ela é plástico, mas geralmente as miniaturas, vem com uma peça de metal, ou a parte de baixo, ou a de cima, então acredito que realmente essa parte vermelha, seja o metal da Icast da peça né, que é o chassi da miniatura, vamos para a parte de trás, e aqui na parte de trás pessoal, observando aqui mais aproximadamente, dá para ter uma noção de que, é uma pintura né, nessa parte vermelha, é uma pintura, e parece ser uma pintura realmente no metal, essa parte cromada aqui é plástico, esse detalhe cromado aqui na parte de trás né, é plástico, e tem aqui pessoal, um engate ó, essa parte de trás, podemos observar que tem um engate aqui, então pode até ir se fechando aquela, aquela informação que eu falei anteriormente, quem sabe a Hot Wheels vai lançar outras peças dessa coleção, que possam ser encaixadas umas nas outras né, assim como foi com aquela peça lá do da coleção lá do, do parque né, coleção do parque, que é a peça lá da coleção Fan Park, que é a peça do da, 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 a peça da montanha russa, e aquela peça da montanha russa, encaixa várias peças uma na outra, de repente aqui, a Hot Wheels pode estar pensando em montar realmente um trem né galera, então para quem curte trem aí, quem curte o trem, é, é, que eles tem que se movimenta, você monta as, as, os trilhos né, e um trem, a locomotiva puxa vários vagões, de repente pode ser aí uma jogada da Hot Wheels que apareça aí os vagões né, ficaria bem interessante né pessoal, ficaria bem interessante, é o Thomas aí com vários vagões, bem legal né, de repente aí pode ser uma jogada né, então é aguardar para ver se é mesmo né, e aqui vamos para a parte de baixo dessa peça, e aqui pessoal, um brilho bastante aqui, e agora eu tenho uma certeza de que essa peça, é, na cor vermelha, ela é metal realmente, essa peça aqui ela é metal, é, dá para observar aqui pessoal, a diferença aí da pintura, e tem aqui a logomarca da Hot Wheels, o nome da, da miniatura né, o locomotorinho, informações de fabricação, essa peça de baixo ficou bem bonita pessoal, ficou bem interessante, metal pintado aí, uma bela pintura aqui, nessa parte vermelha, vamos para a parte de cima da miniatura, e aqui a parte de cima não tem nenhuma adesivação pessoal, é todo nessa cor azul, e mostra apenas essas aberturas que tem aí, mostrando que seria a motorização dessa locomotiva, novamente aqui a parte de trás, por outro ângulo, ali o engate, a peça de engate, novamente aqui a parte lateral, e a parte da frente aqui, que é o rosto do Thomas, né, Thomas aí, que foi bem procurado pessoal, por muitas pessoas, pelo menos aqui na cidade, foi uma peça bem procurada, em algumas caçadas que fizemos vídeo aqui no canal, vocês podem até conferir os vídeos aí, achamos até três, quatro peças Thomas, mas de repente, muitas pessoas procuraram, queriam saber onde era e tal, e as peças somem mesmo, vão sumindo, são peças que vão ficando difícil de encontrar, né, apesar de ser uma peça que não é um veículo real, mas que é um locomotivo, é um veículo real, né, mas que muitas pessoas curtem bastante as miniaturas que são temáticas, miniaturas temáticas aí, o pessoal gosta bastante mesmo, curto demais, né, vamos aqui para a parte de trás da cartela, e aqui na parte de trás, pessoal, tem o número da peça, em relação ao total de miniaturas, é a peça do meio, né, essa é a peça do meio do total de coleção, é a peça 125 e 250, lançada aí em 2020, coleção HW Metro, aí tem algumas informações aqui de licença oficial, pessoal, acredito que, é, empresa e tal, né, responsável aí pelo, a própria animação do Thomas, enfim, né, e aqui a logomarca da Mattel, e aqui está datado 2018 pela Mattel, de repente a data aí de produção da embalagem, né, pessoal, e aqui novamente a parte de trás da cartela, parte total da cartela aqui, e aí, pessoal, o que é que vocês acharam do Thomas, né, vocês curtem miniaturas nesse estilo, deixa aí nos comentários, vocês gostam de miniaturas no estilo, miniaturas temáticas, deixa nos comentários aí também, também, uma peça interessante, galera, peça interessante, coleção Meto 2020, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou, já deixa o like pra gente aí, seu like é super importante para o canal, se inscreve no canal, venha fazer parte do nosso time, né, você que está assistindo nossos vídeos e ainda não é inscrito, o que é que você está esperando? Clica aí em inscrever-se e pronto, você está fazendo parte do nosso time, sua inscrição ajuda demais o nosso canal, aqui estamos produzindo vídeo todos os dias para vocês, pessoal, produzimos vídeo todos os dias para vocês, muitas vezes, mais de uma vez por dia, então se inscreve aí no canal, que venha fazer parte do nosso time, o time Camchen, um tudo de bom para todos, fica agora com as imagens dessa miniatura e até o nosso próximo vídeo, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!